Olá, meu nome é doutora Mônica Maria Ciaules e eu sou uma das coordenadoras do curso de especialização em anestesia obstétrica. Esse curso nasceu da parceria do Grupo Santa Joana com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e o principal objetivo do curso é justamente preparar o anestesiologista para atender casos de anestesia obstétrica tanto de baixa como alta complexidade. O curso será realizado nas dependências do Grupo Santa Joana. Hoje é um único centro certificado no Brasil em excelência de anestesia obstétrica e ele alia muito a parte educacional com a parte prática. Espero poder encontrar com vocês no curso. A primeira turma se iniciará agora em março de 2020.